Música Oh filinhas, filinhas, acordem! Já tá na hora de acordar! Hoje vocês precisam ir pra escola Bem mais cedo Pra pegar o ônibus, tá? Se demorar, o ônibus vai passar Então vamos lá, levantem Levantem, já tá na hora Ai mamãe, eu tô com tanto soninho Eu preciso levantar mesmo Ah, eu também não quero levantar Mas eu já acordei Hoje eu dormi com o meu brinquedinho preferido Olha aí, crianças Façam como o Pedrinho Levantem, levantem, sem enrolação Vamos logo pro banheiro Tá bom mamãe, eu também já tô indo Eu já acordei Ah, esperem a gente Nós já estamos vindo também Então, crianças, escutem Hoje é dia de prova, tá? Então vocês vão colocar em prática Tudo que a gente estudou Vamos lá Terminem de escovar os dentinhos Limpar o rostinho, tá bom? Porque eu vou deixar vocês lá na parada de ônibus Pra vocês irem pra escola Tá bom mamãe, tá bom mamãe A gente vai tirar uma boa nota Porque a gente estudou bastante Eu já terminei, eu já terminei Já quero tomar meu café pra ir pra escola Eu também já terminei mamãe Eu também já terminei, vamos? Tá, tudo bem Vamos lá então Olha, eu comprei algumas bebidas E alguns pãezinhos pra vocês comerem Antes de ir pra escola Pega aqui o seu Você também fica com o seu Cada um tem um, tá bom? Pode tomar a bebidinha Isso, muito bem É pra tomar todinho E esses chocolatezinhos aqui São deliciosos Provem pra vocês verem Como ele é muito gostoso Hum, isso mesmo É uma delícia Eu também vou comer um É muito saboroso É verdade mamãe Ele é muito gostoso Eu já comi o meu todinho Mas cadê esse ônibus Que ainda não chegou? Calma, calma Você é muito confusão Você reclama de tudo Espera que uma hora ele vai chegar É mesmo, é mesmo Mamãe, mamãe Cadê a nossa mochila? Hoje é um seletivo na escola Não vai precisar de mochila, tá? O material de vocês Já ficou na escola, tá bom? Então deixa eu chamar aqui o ônibus Porque ele já deve estar chegando Olha só Vamos chamar o ônibus Ah, ele já chegou Vamos crianças, vamos Entrem, entrem Todo mundo Bom dia, seu José Como tá o senhor? Por favor, leve minhas crianças Em segurança pra escola, tá bom? Até sobrou uma rosquinha pro senhor Pega aqui a sua rosquinha, seu José Muito obrigado, moça Pode deixar que eu vou levar elas com muita segurança Tchau, mamãe Tchau, mamãe A gente já tá indo Tchau Tchau, crianças Até mais Eu vou sentir muita falta de vocês Vou aguardar vocês chegarem da escola, tá? Tenham um bom exame Tchau Ai, meus filhos Meus queridos filhos Já tão indo pra escola Tomara que tudo ocorra em segurança Tchau, gente Ô, Pedrinho Pedrinho Você estudou mesmo pro exame? A mamãe espera que a gente tire uma boa nota Você acha mesmo que eu iria estudar? Ah, eu fui só dormir ontem Eu vou muito recolar no exame Você vai recolar? Não pode Olha só A gente já chegou Vamos, vamos, vamos Eu estudei bastante Eu vou tirar uma boa nota Eu também A mamãe me ensinou direitinho E se você colar Eu vou contar pra ela Como você é fofoqueira Tá, então eu não vou colar não Vamos descer O ônibus já abriu a porta Tchau, Sr. José Tchau Até depois da aula Tchau, Sr. José Tchau, gente Vamos A aula já vai começar Vamos, vamos, vamos Calma, mas espera lá Lembra do que a mamãe ensinou Só pode passar Quando a guarda de trânsito autorizar Ué, menina chata Eu vou passar logo Vem, vamos logo todo mundo Ah, cuidado Bom dia, crianças Vocês chegaram cedo na escola hoje O que aconteceu? Ah, a mamãe falou Que a gente tinha que vir cedo hoje Porque hoje a gente tem exame É verdade Eu estudei muito Eu vou tirar uma boa nota Ah, eu não estudei nada Mas mesmo assim Eu vou fazer esse exame Então eu vou tirar uma boa nota Essa eu quero ver Essa eu quero ver Tá, então vamos lá Vocês já podem entrar O sinal já bateu Tchau Até depois da aula Atenção, crianças Atenção Prestem atenção aqui Que a aula já vai começar Só lembrando Hoje é o dia do nosso exame Não pode colar na prova, tá? Vou entregar a prova de cada um E vocês vão fazer seus exames individuais Não pode colar Pega aqui o seu nick Aqui tá o seu Lili Olha só O seu exame Pedrinho E o seu Dudu também tá aqui Eu preciso que vocês façam Cada um a sua própria tarefa individual Não pode colar Do amiguinho, tá bom? Qualquer coisa Se vocês verem colando É só me contar, tá? Eu vou ficar bem aqui sentadinha Só observando vocês Não pensem que eu tô dormindo Porque eu tô de olho, tá bom? Tá bom, tia Ah não Parece que esse dever Tá um pouquinho difícil Deixa eu ver Cadê o meu lapisinho? Será que ele tá aqui? Eu trouxe uma régua Uma calculadora Eu também trouxe aqui O meu brinquedinho Ah, meu lapisinho tá aqui Eu acho que eu vou conseguir Fazer essa tarefa Deixa eu ver Deixa eu ver Pronto Já concluí o meu Será que tá correto? Ah, eu espero que sim Senão a minha mãe vai brigar comigo Uau Que legal Caiu tudo que eu estudei no meu exame Eu vou tirar uma nota muito boa Deixa eu pegar aqui o meu lapisinho Cadê o meu lapis? Ele tá aqui Ah não Ah, tá certo Deixa eu fazer aqui a ponta E pronto Olha só Já terminei a minha tarefa Eu vou tirar uma nota 10 Porque eu consegui Ô Dudu Dudu Me passa aí a resposta da prova Eu fiz aqui Mas eu acho que não tá certo não Mas Pedrinha Eu não acredito Você vai colar na prova? Eu não vou permitir Que você cole da prova Eu não vou te dar a resposta E quando chegar em casa Eu ainda vou falar pra minha mãe Você tá colando na prova Eu já fiz a minha prova, tá? Ah, já fez? É? Então tá Me empresta o seu apontador então Porque o meu lapis quebra a ponta Meu Deus Como esse menino é desorganizado Ele não traz nada pra escola Tá Deixa eu ver Vou te emprestar Eu trouxe aqui Deixa eu ver Tá aqui o apontador Pega Depois você me devolve, tá? Senão eu vou contar pra minha mãe Que além de não se dar pra prova Você tava colando E ainda tava me atrapalhando Tá, tá Deixa de ser chato Eu vou te devolver sim Quando eu terminar de usar Pedrinho Pedrinho Ei Pedrinho Ei Que que foi Alice? Por que você tá me chamando? Eu tô ocupado Não tá vendo? Eu tô vendo que você tá ocupado Mas eu também tô vendo Que você tá pedindo a resposta da prova Eu já terminei a minha Você quer que eu te diga Qual que é a resposta certa? Sério? Não acredito que você vai me dar a resposta da prova É claro que eu quero Eu não estudei pra nada disso Me passa a resposta na prova Tá Então peraí Vou colocar aí um papel Eu acho que eu trouxe um papel aqui Vou pegar esse papel aqui E vou colocar a resposta aqui pra você Toma Tá aqui a resposta da prova Mas não fala pra professora que eu te dei não, tá bom? Tá Você acha mesmo que eu ia te dedurar? É claro Eu vou colocar aqui a resposta da minha prova E depois vou amassar e jogar no lixo Obrigada, Alice Hã? O quê? Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo Pedrinho, você tá colando Eu vou falar pra minha mãe Para de ser chata, menina Deixa a fofoqueira Professora Professora Eu já terminei Tá aqui a minha prova Professora Eu já terminei Vou colocar aqui em cima da sua mesa Ah E eu já vou saindo pro intervalo Tchau Crianças Crianças O intervalo já deu Me entreguem aqui a prova de vocês Vou recolher tudo E depois do intervalo Eu vou dar a nota, tá bom? Tchau Um bom lanche pra vocês Hum Mas o que que é isso na mesa do Pedrinho? As respostas do exame? Eu não acredito que ele tava colando na prova Ah, que danado Só por causa disso então Eu vou dar zero na prova dele Ele não vai me enganar Ah, ele pensa que é espertinho? Então tá Eu vou ser mais espertinho do que ele Ai, eu nem tô com fome Eu ainda tô cheia daquele café da manhã Eu também Eu acho que eu não vou querer comer nada Eu ainda tô nervosa da prova Que nervoso que nada Eu fiz muito foi falar E não é pra vocês falarem pra nossa mãe O quê? Não é pra falar? Eu vou falar assim Eu nem quero ficar aqui com você Porque você colou na prova Eu vou contar tudo pra minha mãe Deixem de brigar vocês dois Vamos O intervalo já acabou Vem Pedrinho Vamos Vamos voltar pra sala de aula Crianças Eu estava esperando vocês voltarem Pra falar um assunto muito sério com vocês Eu peguei uma cola Em cima da cadeira de vocês E eu não vou dizer quem é que tava colando Eu vou fazer ainda mais sério Eu vou ligar pro pai E vou avisar, tá bom? E tá aqui o resultado das provas de vocês Entreguem pros pais de vocês Que eu deixei um bilhetinho aí Não adianta esconder Porque os pais de vocês já sabem Qual a nota vocês tiraram, tá? Não adianta nem colar O quê? Ah, não Não acredito Você falou pra minha mãe Ah, não A minha mãe Ela vai ficar muito chateada comigo Ah, não acredito Professora Mas como assim? Como você sabe que é você que tava colando Eu nem falei nada A sua consciência tá pesada, é? Então você vai se resolver com a sua mãe Eu avisei que era errado colar na prova, viu? Agora não adianta mais chorar Eu disse pra você, Pequinho Eu falei pra você Ainda bem que eu não coloquei na prova, né, tia? Eu tirei uma nota muito boa É verdade, Nick Então tá, crianças Eu vejo vocês amanhã Tchau Até mais Ai, meu Deus Não acredito Olha só a hora E esse ônibus ainda não chegou Essas crianças vão se ver comigo Eu falei Eu avisei Eu disse pra estudar Mas eles não estudaram Então agora eles vão ver o que eu vou fazer com eles O ônibus já chegou Vamos lá Desçam Que eu quero falar com vocês agora Tchau, seu José Tchau Ô, mamãe Mamãe A gente tirou uma boa nota na prova Ah, eu quero saber justamente isso mesmo A professora me ligou E falou que algum de vocês Tava pescando na prova Será que isso é verdade? Eu não acredito que vocês iam me decepcionar desse jeito Mamãe Não fui eu Não fui eu Também não fui eu, mamãe Não fui eu Eu tirei uma boa nota na prova Tá bom Eu assumo Eu admito Fui eu, mamãe Fui eu Mas é porque eu tava com uma pessoa no outro E não consegui estudar Ah, me desculpa Eu comecei só numa questão Mamãe Me desculpa Eu vou estudar para outras provas Tá, tá, tá bom Então para de chorar Mas mesmo assim Você vai ficar um mês sem jogar no celular Tá? Você tá de cartilho pra você aprender Que é errado desobedecer os pais E é errado colar na prova Vamos pra casa logo Vamos Tá bom, mamãe Tá bom Mas você me desculpa Tá, tá Eu vou pensar no seu caso Vem aqui Vamos pra casa, crianças Vem aqui Legenda por Sônia Ruberti